O que é o Ministério do Interior do Kuduro do Marçal? Membro vocalista dos Nirvana. O Rei Panda já esteve aqui, atenção! E ele disse, presidente, também tem o que aí, falou umas coisas, como é que é? Eu falo-vos concretamente de Panda da Lei. O Panda da Lei. Tá-se bom, hein? Obrigado, tudo bem contigo. Panda da Lei, obrigado. Meu irmão, como é que é? Como é que está os trabalhos dos Nirvana? Como é que está o Panda da Lei? Os Nirvana estão bem, graças a Deus. A dupla está aí a preparar a reedição. Vamos fazer a reedição do nosso álbum passado, que é a Tomada de Poça. Ok. Os projetos, graças a Deus, estão aí. Os Nirvana estão sempre a trabalhar. Os fãs sempre adquirirem os nossos produtos e é bom. É muito bom. Ok. Após a venda do CD dos Nirvana, que foi muito bom, teve a probabilidade de poder aparecer no Parque da Independência, o pessoal aderiu bastante. Como é que tem sido o feedback, hoje em dia, dos Nirvana? Os Nirvana mandaram duas músicas. Como é que tu sentiste que o público recebeu? O Iep, Iep. Olha a peçanca Maduaira Thomas lá. Como é que o pessoal recebeu a música? Foi do jeito que vocês pensavam, nem por isso. Olha, graças a Deus é de agradecer os nossos fãs. E mais uma vez eu tive a certeza que os meus fãs não me enganam. Tenho fãs humildes, fãs humildes que estão comigo em todos os momentos da minha carreira e as duas músicas estão a ser bem recebidas pelo povo. Por isso que decidimos fazer a reedição da obra discográfica. Acabou o CD? Graças a Deus acabou. E estamos aí de novo com a quantidade das cópias que vendemos a primeira vez e a que trouxemos. Depois da venda do CD, os Nirvana compraram dois carros. O Panda da Lei com um carro e o Chef Litana com um carro. Os Vagabandas também, que são vossos irmãos, tinham outro carro. De repente vocês venderam carros. O Chef Litana abriu agora, é empresário, abriu. Como é que é? Agora está a mandar para vocês. Não, automaticamente eu não nasci com viatura, né? E os carros... Tu sabes que tudo que a máquina tem é um prazo de duração. Vendeste, como é que é? Nós compramos as viaturas. Ao decorrer do tempo os carros estavam a ser muito conhecidos. Os locais onde íamos, nem todos são nossos amigos. Então tinha pessoas que não faziam coisas adequadas. Uns partiam os vidros do carro. E depois eu, agora, já não resido no Marçal. Estou vivendo num município, que na qual eu preciso de ter moto e preciso de ter viatura em Viana. E todo mundo sabe que é um município de índice. Ah, tu saiste do Marçal. Ok. Tu saiste do Marçal por quê? Porque o filho cresce e depois torna-se um homem. Agora estás independente. Ok. É isso. As mães criam os filhos. Depois os filhos também são donos do nariz. Hoje em dia ele parece que já tem filho. Mas não vamos tocar no lado pessoal. Panda da lei, vamos pela polêmica. Antigamente o panda era rei panda. Ok. O rei panda decidiu mudar de nome por causa do adversário que é do Sambizanga. do Sambizanga que é o rei panda dos de Faia. E agora também aumentou mais esse lado que o Ministério do Interior do Kuduro. Por quê? Porque se existe um estado maior e uma defesa tem que haver um ministério, não é? Exato. E é por aí. O Ministério do Interior em defesa do Kuduro, não é? No ocidente, fora do país, não é? Ok. Por quê? Porque ultimamente temos feito muitos espetáculos assim fora do país, mais por aí. E agora em termos de nome de rei panda, é que para houver um rei, teve que houver uma lei, não é? Então controla o rei, controla a lei. Agora, obrigado pelo humilde que esteve cá a fazer publicidades enganosas ainda, não é? Eu vou passar, eu vou aproveitar para passar a publicidade, que tem aí uma música que está aí a tocar, que dizem se é frango, se é galinha. Frango aberto. Do DJ Nile, onde meteu três vozes. Meteu o rei panda, o papoito, meteu panda da lei, o ministério próprio DJ Nile. É frango, 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 frango aberto. Como é que é? Onde é que está mentira aí? É só para dizer aos meus fãs que essa música, eu não minto que não fui convidado a fazer a música. Fui convidado, sim senhora, que o tal dito otário que diz o adversário, não é? Se ele está a escutar, eu vou dar um recado para ele muito bem explícito, que pela próxima que quiser cantar comigo, tem que ver na conta quanto é que ele tem para pagar a participação. Ok. Porque a música é um emprego e ninguém faz dinheiro de favore. Ok. E juntaram as vozes, mas os meus fãs estão conscientes que água e óleo jamais se misturaram um dia. Tá bom. Ô panda da lei, mas deixa uma coisa aqui explícito para o nosso telespectador que são fiel a acompanhar esse programa sempre a subir. De onde é que saiu essa irrivalidade do rei panda e o panda da lei? Só foi fator nome. Eu acho que não é muito pelo nome. Acho que é por uns não terem um outro meio de aparecer e pensarem que nirvana é as escadas. E o que é criar as escadas dos nirvana? São os defais? São muitos. Tu tens visto que todos os santos, graças a Deus, são muitos que me fazem muita publicidade. E é bom. O rei panda... Ok. O rei panda teve aqui e disse que no marsal eu tenho muitas cópias. Tem muitas cópias no marsal. E uma das coisas que as pessoas gostam entre vocês dois aqui, para ser sincero, vocês dois são meus grandes amigos, entre vocês há um equilíbrio estupendo porque o rei panda é forte e você também é forte. Mas mostra só aí no nosso telespectador a tua capacidade de dropar a tua inteligência porque o rei panda também não bateu bem. Como é que é? Então mostra aqui. É tipo, ele está conhecendo que eu sou um assassino. Não é? Faço crime qualificado. Há muito tempo que eu não cuido, se calhar eu tenho que ser julgado, mas por cima de uma lei que eu tenho jamais serei julgado. É... O que é que tu queres que eu faça? Dropa! Olha, essa câmera que está aí, essa câmera que está aí... Mostra! Essa aqui é a número um. É assim. Mostra lá. É que por vezes eu peço a Deus, pelos crentes que eu angário. Puts, não passam de ateus. Se tornaram adversários. Específico as palavras por cima do beat, vou rimando. Por isso que putz, perturbo com a minha voz, eu vou dialogando. Como é? Quer isso achará? Não tem meio de tu me parares. Eu sou um pedofilo mental. Hã? Observa. Eu sou um pedofilo mental. Se existe um panda aqui nesse mundo, só poderia ser o do Marçal. Enquanto eu sou o panda da lei, putz, vê se fica as Disney. Só um consciente liricista. Só pensa em pessoa em gasolina. Como é? Hã? Rima forte de aspirina. Ou sou terrível, meu putz. Observa. Pela próxima que quiseres publicidade, vai no BFV o quanto é que tens. Pando, esse não me convenceu. Essa foi boa, mas não me convenceu. Uau. Mostra mais uma vez como é que é. Mais uma. Mais uma. Vai decepcionar o texto, faz isso aí então. É, mais uma. Vamos, vamos. Panda, panda, bonjour. Mademoiselle Mercier, de novo o AGPL é francês. O papá com o lutte entre a friquité. Che, como é xeratabaté. Panda do crime sou eu, mas quem foi para acusar é você. Pois por discurso vitalício, só o valete nega zagaia. Respeito o estado no Sambila, mas atropelo qualquer defaia. Por aí. Ok. Oh, repanza, como é que é? Estão a te atropelar aqui. Agora, me diz só uma coisa. Estão a te atropelar no panda da lei. Olha só, Gasolina. Dizendo uma coisa. Sendo humilde, vai mesmo na tua força de consciência. Se dizem que cópia é fotocópia, dá algo original, né? Exato. O perfil, o estatuto. Não conta, porque eles se mancharam. Ai meu Deus. Não tem nada a ver. Isso aqui tá quente. Eu acho que... Olha, uma das coisas que muitas das vezes deixa o pessoal assim, a delirar. Panda da lei. Rei panda. Olha, entre vocês no palco, é se vocês passam lá e nem só na música ou como pessoa vocês se dão bem. Como é que é? Porque uma das vezes eu ouvi num espetáculo o Rei Panda muito nervoso. Queria te agarrar e você fugiste. O Rei Panda em Viana, segundo algumas pessoas. Marcaram uma entrevista. Vocês no... Cara, cara no Luís Candeia, no programa Rompimentos FM. O Rei Panda foi lá e você fugiste deste lergonéu. Isso é verdade ou mentira? Olha, eu acho que isso foi uma mal interpretação e foi mais uma publicidade enganosa. Porque jamais verás um Nirvana a fugir um fogo que não apaga. Então o Rei Panda é um fogo que não se apaga. Aquele é um fogo. É um fogo artificial. Eu gosto de coisas. E para ser sincero eu vou dizer, olha, eu vou meter consciente só uma coisa. Eu vou meter consciente uma coisa sincera. Se preocupa em fazer a tua vida, se preocupa em fazer carreira brada, porque eu estou longe. Quando quiser discutir comigo, vê isso, se tem condições. Será que nós escuduristas já estamos bem? Hoje em dia aqui já está se falando tipo na América. Money, money, money. Estamos a pegar fuma. Caché. O Panda da Lei diz. Rei Panda, quer discutir comigo? Vamos ver quem tem mais dinheiro. Como é que é? Então tu financeiramente estás bem. É assim. Tem lá mil dólares. É assim. Queis mil dólares. Automaticamente até poderia te dar. Mas não estou aqui com a pasta de bolso. Quando sairmos depois publicito, acho que é o date. Ok. Será que nós não podemos ter um dia, se por exemplo aparecesse um convite, né? É uma associação para ajudar um músico que às vezes desamá-lo para ajudar um orfanato, coisa assim parecida. E tinham que pegar uma música. E a música que as pessoas estão organizando, que o público está a pedir, é o sonho de unir os teus fãs e os fãs do Rei Panda. Meter o Rei Panda, o Papoite e o Panda da Lei numa só música. Será que tu aceitarias abraçar esse projeto? Cantavas ao lado do Rei Panda? É assim. Fazer a música, fazer a música para um bom propósito, eu até faria. Ok. Eu até faria para um propósito de gênero. Mas há um problema que eu acho que os meus fãs e algumas pessoas da imprensa não conseguem compreender. Eu detesto pessoas impróctas. Ok. Porque assim... O Rei Panda é hipócrita. Sim, eu chamo imprócta porque... Então, um cidadão... Isso... As pessoas do bairro não vão me deixar mentir porque eles sempre param em sítios populares. Alguém que vai ter comigo me pede participação. Como? O Rei Panda te pede participação? Sim. E se tiver dúvida com relação a isso, eu vou utilizar várias filmagens aqui. Sim. Onde ele está a consumir álcool na minha rua e pagado por mim. Ok. E tem fãs que aprovam isso. Então, eu acho... Até um certo ponto, as pessoas têm que ser mais humildes porque ou ele quer continuar a guerra ou tem que cessar. Ok. Se quer cessar a guerra, chega aqui... Então, será que isso é uma combina? Será que o Rei Panda quer ter uma combina? Olha, você manda o Pass Line pra falar de mim ou tá sempre no house? Será que é seu objetivo? Porque isso é novidade! O Rei Panda, afinal, costuma procurar o Panda da Lei. Panda da Lei paga bebidas no Rei Panda. Então, é tudo combina. Ele quer combina. Porque até por um certo ponto, eu sempre recebi bem a ele, sem brigas, sem nada, como um cidadão normal. Eu sempre pensei que ele, tipo, não quisesse relevar as coisas como agressão, nem bife, nem cria. Tipo, uma maneira de união musical. Mas eu, em minha residência, meti, liguei a televisão, estava eu sempre a subir, nem a falar que eu fugi dele, liguei o rádio, fugi. Mas eu tenho que fugir de crimes, de polícia, eu fugi de um homem. Interessante. Olha, uma coisa que temos que deixar aqui, sincero, em prol do Kuduro, vamos nos unir. É o momento da gente fazer uma reflexão. O que é que os Kuduristas querem? Para! Stop! O Pass Line, vamos nos unir para levar o Kuduro na diáspora. Tivemos aqui a conferência de Kuduro, que trouxeram muitos jornalistas de vários cantos do mundo. Se bem que o bife é essencial, mas a bife intelectual e a bife banal. Vamos deixar o bife banal lá e vamos para o bife intelectual, que ajuda a desenvolver a nossa psique. Hum! A nossa psique. Agora, falando um pouco dos Nirvana. Como é que está o chefe Litana? Projeto dos Nirvana. Os Nirvanas estão a fazer o quê? É, os Nirvanas têm a música, o Yep Yep, sendo do ano passado, mas começou a pegar esse ano, graças a Deus. E o Litana está de parabéns, que agora é o cabeçário Litana. Cabeçário Litana. Um 100 para subir, chefe Litana. Parabéns. Cabeçário. Agora ele é o cabeçário. Litana X. Está a fazer, está a fazer o seu projeto com a união da Nirvanas e Beat e vários músicos, não é, desse mercado. E estamos a, fizemos a nossa reedição, que brevemente já vamos voltar a revender, porque no mês que nós vendemos só conseguimos vender na portaria. Os discos acabaram, nem fomos na Casa da Juventude, nem fomos nas províncias. Então os fãs têm ligado que é para nós levarmos a mercadoria lá. Ok. E, epa, tudo o que eu quero na música é que a minha carreira, graças a Deus, eu tenho uma carreira muito saudável. Uhum. Os meus fãs, olha, tenho que agradecer muito sempre que eu passo nas ruas. Ok. Perguntam a música nova, perguntam como é que vai, até um certo ponto perguntam também, como é que está a minha ligação. Ok, com o Panza. Epa, não sei qual é o nome que eu vou chamar, mas tanto faz. Ok. Como é que está a minha ligação com ele. Yeah. Epa, para mim a ligação está boa, ele só tem que parar. E a dele. Porque se ele me dizer, se ele me dizer que luta é luta, a vitória é certa, nós já ganhamos. Está fixo. O Kuduro é Kuduro, e Kuduro é isso mesmo. Como é que é? Aqui isso não é estilo dos Asselmo Ralf, não. Isso é estilo dos Crazes. Ok. Agora, Manu, a gente já está prestado a dar o Let's Go Now. Olha para esta câmera que sai e deixa o contato para o espetáculo. Como é que é? Olha, 925-4389-60. Esse é o número da agência da produtora. E vou mandar um abraço ao Lil Meira, o meu puto, o herói, o Paraíso, aos meus pais. Obrigado pelo apoio que têm dado. E mais uma vez ao Sembra Subir pelo convite que nos foi concedido para estarmos aqui. Temos música nova. Brevemente iremos ter o vídeo aqui. Os vagabundos, como é que é, Manu? Estão desaparecidos. Vocês também têm que estar aqui rapidamente. Agora, antes de dar... Aquece só mais uma das tuas nesse segundo. Vamos embora. Pega só um... Rápido, Manu. Pega um mambo mais quente. Vamos. Bate então, Bito. Yeah. 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 Ok. 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 Olha. O slogan é... Sempre a subir e nunca descer. Yes. Yes. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Sempre, sempre, sempre. Sempre a subir e nunca descer. Yes. Bate.